Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós vimos a higroscopicidade, uma importante propriedade da madeira que impulsionou o desenvolvimento de chapas de madeira processada. Conhecemos também as chapas de compensado, o multiluminado, o sarrafiado e o anatômico. A higroscopicidade não é a única propriedade da madeira que dificulta, em alguns casos, a fabricação de móveis. Uma outra questão bastante importante é a dimensão dos troncos das árvores. Vamos pensar numa peça de um móvel, uma lateral de roupeiro, por exemplo. Para que possamos colocar cabides dentro do armário, essa lateral precisará ter uns 60 centímetros de largura mais ou menos. Qual o tamanho da árvore para poder fabricar essa peça em madeira maciça, considerando ainda que o tronco é cilíndrico e nós só obteremos a maior largura no meio do tronco? Quais espécies podem atingir as medidas necessárias no seu tronco no seu tronco? E o pior, quanto tempo essa árvore precisará para chegar a essas dimensões? condições. Vamos pegar um exemplo bem conhecido nosso, a araucária. Ela pode chegar a 35 metros de altura e o seu tronco varia de 50 a 120 centímetros de DAP. DAP é uma unidade de medida específica da área florestal e trata do diâmetro do tronco a uma altura de 1 metro e 30 do solo. Só para chegar a essas medidas, a árvore precisa de 50 a 130 anos mais ou menos. Isso é viável na sociedade atual? Com certeza não. vamos ver um outro exemplo. O eucalipto, que é uma das principais madeiras de reflorestamento usadas no Brasil, possui de 20 a 25 centímetros de DAP. E o seu tempo de abate começa a partir de 7 anos do início do plantio. Então, para usar o eucalipto na fabricação de móveis, não dá para simplesmente cortar o tronco em tábuas, porque não vai ter medida, certo? Então, para isso, foram desenvolvidas as chapas de madeira processada, que transformam o tronco das árvores de tal forma que as dimensões das chapas resultantes são bem maiores do que a seção do tronco. Então, as chapas solucionam esse problema dimensional. Vamos conhecer agora a chapa de aglomerado, que é baseada numa transformação radical do tronco das árvores. Veja só. O aglomerado é uma chapa formada por partículas de madeira que são misturadas com resina, normalmente à base de ureia formaldeído, prensada sob a ação de calor em moldes planos. Atualmente, é chamada de MDP, Medium Density Particle Board, ou chapa de partículas de média densidade. Seu desenvolvimento passa por diversas patentes em todo o mundo entre 1900 e 1950, que tinham como objetivo principal aproveitar a serragem, ou seja, o resíduo de outros processos produtivos, como o da fabricação de compensados. Em 1960, houve um amadurecimento das técnicas de produção e expansão dessa indústria nos Estados Unidos. Nessa mesma época, o aglomerado começa também a ser produzido no Brasil. Atualmente, as chapas de aglomerados são produzidas com espessuras de 9, 12, 15, 18 e 25 milímetros e com dimensões de 1,85 por 2,75 metros. A matéria-prima pode ser o tronco da árvore, incluindo a casca, além de resíduos de outras indústrias madeireiras que podem ser triturados para a formação das partículas. A formação da chapa pode ser homogênea, ou seja, com as partículas de vários tamanhos misturadas, ou pode ser em camadas, com partículas maiores no meio da chapa e partículas mais finas nas superfícies. Tudo depende do uso ao qual a chapa se destina. Na indústria moveleira, o aglomerado pode ser utilizado em qualquer móvel com design reto para áreas internas. Como utiliza principalmente resina ureia-formaldeído, como resina aglutinante, essa chapa não apresenta resistência à umidade. Também, por sua configuração em partículas, não é possível curvar essa chapa, mesmo nas espessuras menores. A chapa de aglomerado apresenta custo bastante acessível. Também possui menor peso do que as chapas com maior densidade, o que reduz o preço do transporte, tanto da própria chapa como do móvel pronto. O aglomerado apresenta boa estabilidade dimensional, ou seja, empena pouco. Além disso, apresenta espessura calibrada em razão do próprio processo produtivo da chapa. Em relação ao acabamento, o aglomerado pode ser adquirido cru, ou seja, sem acabamento superficial, o que exigirá algum tipo de revestimento ou pintura no móvel. Mas também é oferecido com diversos acabamentos já fundidos na própria chapa, o que facilita a produção do móvel. O acabamento mais comum é o BP, que significa baixa pressão. Trata-se de um papel impresso com o padrão desejado e uma camada acima do papel de resina melamínica. Essas duas camadas são fundidas à chapa por meio de calor e baixa pressão, por isso o nome BP. Nesse acabamento superficial, a resina melamínica pode receber uma textura, incrementando ainda mais o efeito visual. A resina melamínica é muito resistente ao atrito, por isso a chapa pode ser manuseada sem necessidade de cuidados especiais para a fabricação do móvel. Com isso, após cortar as peças, é necessário apenas filetar o topo delas para dar acabamento, o que otimiza muito o tempo de fabricação e o custo do móvel. A primeira e mais lembrada desvantagem do aglomerado é o fato de não resistir à umidade. Essa desvantagem é motivada pela resina que aglutina as partículas, porém, substituindo-se a resina, essa desvantagem é minimizada. Contudo, a substituição da resina impacta no preço da chapa. Outra desvantagem é a necessidade de uso de ferragens específicas. Essa chapa não adere bem a pregos e os parafusos devem ter rosca soberba e devem ser fixados no painel e não no topo da peça. O aglomerado não apresenta bom acabamento em usinagens de topo, ou seja, caso se queira arredondar o topo de uma peça, criar uma moldura ou um baixo relevo, o acabamento ficará ruim, porque irá expor as partículas e os espaços vazios entre elas. Outra desvantagem é o fato de não poder ser curvado, limitando seu uso para móveis retilíneos. A mudança de nome ocorreu após a entrada e o sucesso do MDF no mercado. Além disso, o aglomerado, apesar de ser uma chapa de excelente qualidade, adquiriu má fama, dizendo-se que ele esfarela. Isso ocorreu porque quando o aglomerado começou a ser fabricado no Brasil, não havia ferragens adequadas para a utilização com essa chapa. Então, utilizando-se as ferragens incorretas e tentando fixá-las no topo do painel, com certeza a chapa vai esfarelar. Porém, essa é uma das chapas que possui maior estabilidade dimensional dentre todas que nós vamos estudar. Isso significa que a peça do móvel feita em MDP tende a sofrer menos deformações, que são chamadas de empenamentos, como consequência da higroscopicidade da madeira, porque ela é formada por partículas que contêm espaços vazios entre elas. Com isso, cada partícula pode expandir e voltar à posição original dentro da chapa, sem afetar o dimensionamento da chapa inteira. Outra questão importante sobre o aglomerado ou a MDP é a facilidade de impregnação nas partículas de produtos repelentes e protetores, bem como retardantes de fogo. Esse processo é feito durante a fabricação da chapa. Isso possibilita fabricar móveis com a chapa mais adequada ao perfil e ao local de uso. Agora vamos conhecer melhor a chapa de MDF, que é a mais conhecida do mercado. MDF é a sigla de Medium Density Fiber Board, ou Painel de Fibras de Média Densidade. Trata-se de uma chapa constituída por fibras de madeira, aglutinadas por resina sintética, moldada em painéis lisos sob alta temperatura e pressão. Apesar de começar a ser fabricado no Brasil apenas na década de 90, o MDF tem sua primeira patente registrada em 1958 nos Estados Unidos. Houve várias patentes com incrementos na tecnologia e no processo produtivo até chegar ao produto atual. Sua principal característica é a homogeneidade proporcionada pela distribuição aleatória das fibras de madeira no painel. Atualmente, as chapas são produzidas com 2,5, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 30 e 35 milímetros de espessura. As dimensões da chapa são 1,85m por 2,75m. Da mesma forma que o aglomerado, o MDF é produzido utilizando-se a resina de ureia formaldeído. Desta forma, a chapa pode ser usada em qualquer móvel para áreas internas que não estejam sujeitos à umidade excessiva. Diferentemente do aglomerado, o MDF é possível de ser curvado quando se utiliza chapas de pequena espessura, o que possibilita o design curvo no projeto. O MDF apresenta boa estabilidade dimensional e espessura da chapa calibrada, resultado do seu processo produtivo. Essa chapa apresenta melhor desempenho com ferragem simples do que o aglomerado. Não apresenta boa aderência a pregos, mas adere a parafusos simples. Ainda assim, deve-se preferir a fixação no painel ao invés da fixação de topo. O MDF apresenta excelente acabamento em usinagens de topo, graças à homogeneidade na distribuição das fibras no seu interior. Isso significa que é a chapa mais indicada para fazer molduras e relevos, pois o acabamento posterior com tinta é semelhante ao da madeira maciça. Finalmente, o MDF também pode ser adquirido cru ou com acabamento em BP, o que otimiza a fabricação de móveis retilíneos. A maior desvantagem dessa chapa é o seu preço, pois é a mais cara dentre todas as estudadas. Com relação à umidade, o desempenho do MDF é muito próximo ao do aglomerado, colocando essa característica como desvantagem da chapa. A homogeneidade na distribuição das fibras faz com que a densidade do MDF seja maior e, consequentemente, o peso da chapa também é maior que do aglomerado. Isso impacta no custo do transporte em toda a cadeia produtiva. Finalmente, apesar da boa estabilidade dimensional, o MDF é mais suscetível a empenamentos do que o aglomerado. Agora que você conhece melhor as duas chapas mais famosas do mercado, o MDP e o MDF, você sabe dizer qual é melhor? Em termos absolutos, não dá para dizer isso, é claro, porque cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Mas, podemos definir uma chapa melhor para móveis sob medida. Para essa finalidade, o MDF é mais adequado por sua usinabilidade ser mais parecida com a madeira maciça e pela sua facilidade de uso com ferragens mais simples. A chapa de MDP requer um maquinário um pouco mais elaborado para ser trabalhada, sendo mais indicada para indústrias de móveis planejados, que tem maior porte. Vamos conhecer agora a caçula das chapas, que foi desenvolvida com foco para construção civil, mas pode ser utilizada em móveis também. É o OSB. Veja só. OSB é a sigla de Oriented Strand Board, que é a chapa formada por tiras de madeira. Trata-se de um painel reconstituído de tiras de madeira parcialmente orientadas com a incorporação de adesivo à prova d'água e consolidadas por meio de prensagem à quente. As dimensões das tiras podem variar de 25 mm de largura por 80 a 150 mm de comprimento e podem estar dispostas aleatoriamente na chapa. Um grande diferencial da chapa de OSB é que ela sempre utiliza resina à prova de umidade. Outro diferencial é a possibilidade de utilizar qualquer tipo de resíduo de madeira que possa ser transformado em tiras. Isso impacta no preço da chapa, que é bastante acessível. O OSB começou a ser produzido no Brasil em 2002, com vistas principalmente à construção civil, pois é uma chapa muito resistente. Assim, as espessuras são 9,5, 11,1, 15,1 e 18,3 mm. As dimensões da chapa podem ser duas, 1,20 m por 2,40 m ou 1,20 m por 3 m. Essas variações são por conta do uso na construção civil. A chapa de OSB pode ser utilizada em qualquer tipo de móvel para a área interna e externa que seja compatível com o acabamento superficial rústico. Por conta desse acabamento superficial e da sua grande resistência mecânica, o OSB é bastante utilizado em estruturas internas de estofados, por exemplo. O OSB apresenta excelente resistência à umidade, pois sempre utiliza resinas à prova d'água na sua composição. Possui boa estabilidade dimensional e espessura calibrada. A aderência à ferragem simples é boa, devendo-se evitar o uso de pregos. O custo dessa chapa é bastante atrativo, considerando suas propriedades. A maior desvantagem do OSB é sua aparência rústica e irregular. A chapa é comercializada sempre com essa característica, podendo receber pintura. Ainda assim, a textura é bem difícil de esconder, exigindo muita mão de obra, o que acaba não compensando. Desta forma, o uso do OSB em móveis fica condicionado ao acabamento rústico. O OSB é usado na fabricação de móveis, porém ele não foi desenvolvido para essa finalidade. Por isso, existe essa limitação no acabamento. Algumas empresas até oferecem a chapa lixada, lisinha, mas o custo é tão maior que não compensa. Então, o OSB acaba sendo usado apenas em móveis específicos para quem gosta da sua aparência. A última chapa que nós vamos ver não é a mais nova, e sim a menos usada em móveis sob medida. É a chapa dura. Chapa dura é o nome da chapa conhecida no mercado por uma das marcas que a comercializam, Eucatex. É uma chapa de fibra de madeira formada por processo úmido, calor e pressão, sem adição de resinas sintéticas. As fibras são aglutinadas pela resina natural da madeira, a lignina. Por isso, ela tem sempre uma coloração mais escura que as outras chapas. A diferença entre a chapa dura e o MDF está no processo produtivo e na resina. Essa diferença é importante, pois faz com que o MDF tenha resistência mecânica muito superior à chapa dura. Esta, por sua vez, pode ser quebrada facilmente com as mãos. A espessura da chapa é de 2,5 milímetros e as suas dimensões são 1,85m por 2,44m, 1,85m por 2,75m ou 1,85m por 3,06m. Em relação ao acabamento, a chapa dura apresenta sempre uma face lisa e outra corrugada. Na face lisa, são disponibilizados alguns acabamentos pintados. O uso da chapa dura é bastante restrito, por conta da sua baixa resistência mecânica. É utilizada apenas em peças de fechamento, ou seja, fundos de armários. Com a ampliação de espessuras disponibilizadas para o MDF, a chapa dura está cada vez sendo menos utilizada em móveis sob medida. Seu uso é maior em móveis seriados de baixo custo. Outra aplicação mais expressiva é em divisórias comerciais. A única vantagem da chapa dura seria seu custo, muito inferior à chapa de MDF de espessura equivalente. Contudo, atualmente, nem essa vantagem tem sido reconhecida pelas marcenarias, que estão priorizando a qualidade do material. A maior desvantagem da chapa dura, com certeza, é a baixa resistência mecânica. Além disso, também é baixa sua resistência à umidade. Agora que nós finalizamos a apresentação das chapas de madeira processada, podemos concluir afirmando que a mais utilizada em marcenaria hoje é o MDF. As suas vantagens em termos de resistência mecânica, usinabilidade e aderência de ferragens simples, aliadas à diversidade de padrões de acabamento BP e variedade de espessuras, favorecem a fabricação de móveis sob medida de alta qualidade e custo acessível. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nesse vídeo, nós conhecemos as demais chapas de madeira processada que são utilizadas em móveis sob medida, o aglomerado ou o MDP, o MDF, o OSB e a chapa dura. Nós vimos que a chapa mais utilizada em marcenarias é o MDF, em razão das vantagens apresentadas por esse material. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!